O grande prêmio de Eiffel foi exatamente como se previa, uma corrida histórica. Lewis Hamilton igualou as 91 vitórias de Michael Schumacher na Alemanha, em Nürburgring, pista que fica a 30 quilômetros de Kerpen, a cidade natal do grande campeão alemão. Foi também mais uma comprovação de excelência de Hamilton. Contrariado pela Mercedes na segunda fase da prova de classificação, quando pediu para continuar com pneus macios e não foi atendido, ele fez o companheiro Valtteri Bottas errar e transformou em triunfo uma disputa que até aquele momento não parecia possível. Hamilton deixou claro mais uma vez que tem muito mais do que velocidade. Com sua extraordinária capacidade de fazer os pneus durarem bem mais do que os adversários, ele teve os meios para pressionar Bottas quando o finlandês deu os primeiros sinais de que seu carro já não estava tão equilibrado. Foi nessa hora que Hamilton mostrou como sabe fazer a balança pender para o seu lado. Até a décima volta, ele tinha se mantido um segundo e meio atrás de Bottas. Na décima primeira, tirou dois décimos dessa diferença. Na volta seguinte, tirou mais três décimos. Bottas tentou aumentar seu ritmo e na décima terceira volta, bloqueou as rodas dianteiras na frenagem mais crítica de Nürburgring, na curva 1. O carro do finlandês escorregou para fora da pista e arruinou os pneus. Duas voltas mais tarde, ele teve de parar. Seu ritmo de corrida tinha caído verticalmente. Até aquele momento, Bottas vinha fazendo tudo certo. Largou com perfeição, resistiu ao ataque de Hamilton na primeira curva, se manteve em primeiro na segunda. Daí para frente, andou no ritmo correto. Só lhe faltou mesmo a eficiência no trato dos pneus. Hamilton, ao contrário, cuidou disso como um mestre. Se manteve à distância segura da turbulência e só atacou quando se aproximava a hora dele, e também de Bottas, trocarem os pneus macios com que tinham largado. Atrás dele, Max Verstappen se mantinha há pouco mais de um segundo, também tratando de não estragar seus pneus. Só que na frente dele estava um mestre na arte de andar rápido, sem desgastar o equipamento. A única chance do holandês seria atacar na saída do safety car, que entrou na pista quando o motor da McLaren de Lando Norris deu fim à boa corrida do novato inglês. Mas o longo período em baixa velocidade mais uma vez favoreceu a equipe mais criativa. Usando o sistema DAS que a Mercedes criou exatamente para essas situações, Hamilton manteve os pneus dianteiros mais aquecidos. Sem ter um sistema como esses, Verstappen teve de relargar com pneus frios. Na primeira volta depois do safety car, Hamilton virou em 1 minuto 30 segundos 442 milésimos. O melhor que Verstappen pôde fazer foi 1 minuto e 31 segundos. Quase seis décimos mais lento. O único consolo que restou ao holandês foi fazer a volta mais rápida da corrida na última passagem e levar para casa o ponto extra. Mas se nada mudou ao longo de toda a corrida para esses dois, no segundo pelotão não faltaram boas disputas. Como se viu com Daniel Ricciardo, que venceu todos os duelos que travou ao longo das 60 voltas. O principal deles foi com Sérgio Pérez, depois do safety car. Mesmo ameaçado pelo melhor desempenho do carro da Racing Point, o australiano deu a Renault um terceiro lugar que a equipe francesa não via desde que voltou à Fórmula 1. Além de voltar a tomar champanhe no pódio, o que não fazia desde que saiu da Red Bull, o australiano foi recebido nos box com uma festa linda. E aproveitou para lembrar a aposta com o chefe Cyril Abtebou, que agora vai ser obrigado a fazer uma tatuagem com o tema que Ricciardo escolher. Pérez ficou em quarto, repetindo o ótimo resultado da Rússia. A equipe cor-de-rosa também tinha motivo para festejar com o excelente oitavo lugar de Nico Huckenberg, uma colocação excelente para quem largou em último. Mesmo insatisfeito com o comportamento imprevisível causado pela nova configuração aerodinâmica da McLaren, Carlos Sanz conseguiu manter o quinto lugar, bastante bom para quem largou em décimo. O sexto foi Pierre Garly, que corrida a corrida se firma como a melhor revelação desse ano. Com mais esse bom resultado, seu segundo melhor em 2020, Garly já é o décimo no campeonato, o que ninguém imaginaria que um piloto da Alfa Tauri poderia conseguir. Atrás dele ficou Charles Leclerc, tirando tudo que a Ferrari pode dar. A cada corrida fica claro que quando tiver um carro capaz de lutar por vitórias, Leclerc vai dar muito trabalho para a Hamilton e Verstappen. O nono foi Romain Gojan, sim, Romain Gojan, que, aliás, tinha sido o terceiro colocado na última vez em que a Fórmula 1 correu em Nuburg, em 2013. Ele e o companheiro Kevin Magnussen, que andou muito tempo entre os dez primeiros, mostraram que os carros da Haas estão evoluindo durante as corridas. Pena que nas provas de classificação ainda não consigam sair das últimas posições. Em décimo, outra boa surpresa, Antônio Giovinazzi, reagindo bem aos comentários de que já é carta fora do baralho no ano que vem. Pelo que se diz, o italiano sairia da Alfa Romeo para dar lugar a Mick Schumacher. Até agora nada foi confirmado, e esse resultado só pode ajudá-lo. Giovinazzi tirou tudo do carro para resistir à aproximação do Sebastian Vettel. O alemão, por sua vez, chegou a rodar na freada da curva 1. No fim da prova, estava na mesma posição em que largou, a décima primeira. O melhor momento do dia, porém, só veio após a bandeirada. Foi quando Mick Schumacher entregou a Lewis Hamilton um dos últimos capacetes usados pelo seu pai. Esse capacete era da época em que o grande Schumacher voltou à Fórmula 1 para ajudar o amigo Ross Brown a estabelecer as fundações da hoje imbatível equipe Mercedes. E Kyle Schumacher ficou lá até 2012, quando saiu para abrir vaga para a chegada de Lewis Hamilton. São as voltas que a vida dá. Tchau, tchau, tchau.